Vigilante QAP Fala galera do site Vigilante QAP Alô você! Muitos acabam de fazer o curso básico de vigilante e já querem fazer todas as extensões e não há nada de errado nisso só que tem algo essencial que não pode faltar no seu currículo fique ligado! Papo QAP já vai começar! Esse final de semana eu estava respondendo alguns e-mails e teve um e-mail que me chamou muita atenção um colega foi chamado para participar de 3 entrevistas diferentes e nenhuma delas chamou ele para trabalhar eu perguntei para ele você assistiu o meu vídeo de como passar uma entrevista de como fazer um currículo e etc ele falou Dilan, eu assisti todos eu falei, deixa eu dar uma olhada no seu currículo ele foi e me passou o currículo dele e eu vi que estava faltando uma coisa essencial muitas pessoas não levam isso em consideração acham que não precisa mas estava faltando ali curso básico de informática gente, isso é essencial aí você pode pensar ah, mas eu quero trabalhar na escolta armada não vou precisar de informática engana-se você você entra num carro de escolta armada já tem um GPS com teclado desse tamanho você tem que ter uma noção básica de informática então com certeza ele não passou por causa disso eu perguntei a ele por que ele não colocou informática no currículo dele ele falou assim, Dilan, porque eu não tenho não sei nada de computador inclusive na entrevista a pessoa que estava entrevistando me perguntou se eu sabia mexer computador porque ele viu lá que não tinha curso e eu disse pra ele eu fui sincero que eu não sabia mas que eu ia procurar fazer um curso e simplesmente por esse pequeno detalhe ele perdeu a vaga dele agora entenda você por que as empresas estão tão exigentes o serviço de segurança privada é um serviço terceirizado onde a empresa oferece aquele serviço de segurança para os seus clientes e o vigilante, periodicamente ele pode vir a ser modificado de posto então hoje você está num posto que não precisa de você saber nada de informática mas amanhã de repente você vai parar numa portaria cheia de procedimento com computador, com planilha com um e-mail onde tem autorização de entrada e etc se você não souber informática a empresa não vai poder te colocar naquele posto e como hoje o mercado está encharcado está cheio de profissionais querendo encontrar uma recolocação no mercado cheio de profissionais querendo começar com o seu primeiro emprego as empresas estão cheias de opção para escolher então um dos critérios dela é informática com certeza isso aí vai fazer uma diferença muito grande no seu currículo por que? se ela precisar trocar interessante que todos os seus vigilantes saibam informar e muitos colocam isso nos seus portfólios na hora de fazer uma concorrência eles colocam lá todos os nossos vigilantes estão aptos com curso de informática todos os nossos vigilantes tem curso de escolta e etc quanto mais coisas elas poderem colocar agregar valor para o seu serviço melhor para elas então você não pode deixar de ter informática no seu currículo eu estou fazendo esse vídeo para complementar o vídeo que eu fiz de como fazer um currículo se você ainda não assistiu o vídeo de como passar em uma entrevista um vídeo de como fazer um currículo eu vou colocar aqui em algum lugar nessa tela aqui é só você apertar o botãozinho que você vai ver esses vídeos não deixe de assistir o vídeo de como fazer um currículo como passar em uma entrevista são vídeos importantíssimos e um completa o outro aí eu dei a dica para esse colega nosso falei amigo faz o seguinte vai aí na sua cidade procura um bom curso de informática não precisa gente não precisa de ser um curso top não precisa ser aquele curso mais caro o melhor curso porque muitos sabem até mexer o computador só falta o curso procure aí na sua cidade um curso barato o importante mesmo é você ter o diploma é importantíssimo você aprender a mandar um e-mail você aprender ah, mas eu mando e-mail aqui em casa é diferente você pode chegar lá no posto de trabalho e ter um Outlook um Outlook é um aplicativo que você instala no computador ele é diferente por mais que ele seja bem intuitivo é diferente você abrir um e-mail e mandar e-mail então a dica que eu dei para ele procura um curso aí na sua cidade que seja barato e que dê o certificado a dica que eu dei para ele é a mesma que eu dou para você procura um curso que seja barato e que dê o certificado o importante é o certificado aí ele falou para mim mas Edirland tem um problema aqui na minha cidade não tem curso de informática eu moro no interior curso de informática eu vou conseguir só na capital é 150 quilômetros daqui o que eu vou fazer falei não se preocupa uma coisa também importante que eu passei para ele e passo para vocês gente na internet está cheio de cursos mas muito curso mesmo que você faz online agora cuidado para você não fazer curso picareta e jogar o seu dinheiro fora então como era domingo eu não estava fazendo nada fui pesquisar pesquisei e achei um monte de curso realmente separei alguns que eu achei que era melhor aí eu encontrei um curso excelente que dá certificado e ele é 100% online você faz tudo em casa em videoaula e ele te dá o certificado e melhor você pode assistir as aulas quantas vezes você quiser em um período de um ano então você está ali seis meses ali depois que você passou que você já fez o curso você quer olhar quer revisar está mexendo o seu computador na sua casa eu aprendi como fazer isso mas não estou lembrado como você volta lá mesmo depois de seis meses você entra lá na videoaula de novo assiste novamente você pode assistir quantas vezes você quiser em um período de um ano e o melhor se você não ficar satisfeito com o curso ele te devolve o dinheiro tem um prazo lá obviamente tem um prazo que você assiste o curso não gostou devolve o dinheiro então se você está passando a mesma situação desse colega nosso aí ou se você ainda não fez o seu curso de informática e digo mais talvez você esteja trabalhando e não tem curso de informática aproveite que você está trabalhando e faça o seu curso não espere você precisar para você sair correndo atrás para conseguir depois não aí já é tarde você tem que estar com o seu curso em dia então aproveite vou colocar aqui na descrição aqui do vídeo você olha depois logicamente você pode pesquisar outros cursos aí do seu critério que você usa eu como trabalho com informática há muitos anos eu já fiz vários cursos de informática inclusive web design que é por isso que eu faço site hoje trabalho com internet eu vi e gostei daquele curso e esse eu indico mas você também pode fazer suas pesquisas mas só não deixe de fazer gente curso de informática hoje barato online pela internet com certificado pode parcelar parcele procure faça mas não fique sem o seu curso de informática seu currículo não pode ficar sem curso de informática se você fez o curso básico de vigilante antes de você fazer o de escolta faça um curso de informática que ele é barato muito mais barato você faz rápido e você tem o certificado beleza? essa é a dica de hoje do Papo QAP se você gostou do nosso vídeo não deixe de dar o seu joinha mete o dedo no gatilho desse like copie o link desse vídeo compartilhe nas redes sociais compartilhe no WhatsApp eu vou ficando por aqui a você eu deixo um forte abraço fui! vigilante QAP A Noua A Noua A Daar A Bite Para you E A A A whistle